A cerimônia foi na Câmara de Vereadores de Coronel Vivida com a presença de idosos e de lideranças do município. Teve música para animar os idosos. A palestra tratou de viver a melhor idade de forma ativa e segura. Existia uma crença de que ao se chegar aos 60 anos é o momento do descanso. E essa crença está caindo por terra. Essa nova expectativa de vida, os próprios idosos já não gostam mais desse termo, descansar. E é exatamente disso que nós temos que fazer uso. A qualidade de vida se manifesta com a atividade física e mental. Não deve parar. Desacelerar sim, mas parar não. É englobar o idoso de todas as maneiras, a socialização, a interação com as pessoas. Então, você mantém o idoso ativo, mantém ele pensando, mantém ele interagindo. Isso é muito importante para a socialização e também para a saúde mental e física. A UNAT é fruto de parceria entre a Prefeitura e o Unicentro Universidade Estadual do Centro-Oeste. O evento marcou a retomada das atividades agora em 2023. Motivo de comemoração para os coordenadores. Nós partimos de um princípio de uma pequena coisa e hoje já estamos num momento muito grande. Nós já estamos próximos de 100 participantes. Então, isso para nós é fantástico. Não tem o que mensurar esse tipo de atividade. Então, eu estou muito feliz com a realização desse projeto. É toda uma relação de sensibilidade, é toda uma relação de percepção. É um público que tem que ser estudado dentro das suas características, dentro do seu perfil. E nós somos muito felizes nesse sentido, na oferta dessas oficinas e com quem tem o contato direto na execução, no dia a dia, nas diferentes atividades que a gente desenvolve. A Universidade Aberta Terceridade de Coronel Vivida teve início há seis meses. No ano passado, foram duas oficinas. Oficinas, este ano, são cinco ao todo. Artes, dança, alongamento e fortalecimento, canto coral e inclusão digital. Dona Cleonice Fontana Tremeia participa desde o ano passado. Eu fazia a oficina do coral o ano passado, porque eu amo cantar. A professora é maravilhosa e a gente, em poucos meses, ali, nossa, colheu frutos. Nos apresentamos e daí eu fazia também a oficina de inclusão digital. Para este ano, se inscreveu em quatro oficinas e diz que vai dar conta. Eu trabalhava no colégio de manhã, tarde e noite. Tranquilo, então, né? A vida não termina com a aposentadoria? Não, menino, a gente se diverte muito ali, porque daí tem o convívio, tem o aprendizado, é tudo lucro, né?